Oi, Barbie! Oi! Hoje é dia de ir para a escola! Agora que estou pronta, vou tomar o meu café da manhã! Hum, yummy! Oi, Gabi! Bom dia! Que bom que você já está tomando o seu café da manhã! Bom dia, mamãe! Estou cuidando para não me atrasar no meu primeiro dia de aula! Ah, que bom, filha! Isso mesmo! Não podemos nos atrasar para chegar na escola! Temos que ser pontuais! Ué, mas cadê o Pietro? Ele ainda não se levantou? Ih, mamãe! Não sei dizer, mas não ouvi ainda! Pietro! Pietro! Rápido! Se não, eu vou chegar atrasado! Já vou! Já vou! Bom dia, motorista! O quê? Barbie? Sim! Bom dia, Gabi! Hoje eu que irei levar vocês à escola! Que legal! A Barbie vai nos levar hoje! Uhul! Bom dia! Ué, a Barbie? Sim, Pietro! Hoje serei eu a motorista de vocês! Tá bom! Ah, Barbie, me desculpe! Hoje eu me atrasei! Eu entendo, Pietro! Regras de conduta! Não pode ser atrasado! Aqui ontem eu fui dormir muito tarde! Tá bom! Então vamos! Senão vamos chegar atrasados! Tá bom! Eu prometo que isso daqui não vai ser repetido! Pietro, você ainda não colocou um cinto de segurança! É muito importante para nos proteger! Sempre temos que colocar um cinto! É verdade! Já vou colocar um bumbum! Agora sim, estamos prontos! Vamos! Ai! Olhe! 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 Olá! Gabi, o que você está fazendo? Ué, eu estou olhando lá fora, sentindo o vento! É muito bom! Ai! Ai! Gabi, regras de conduta para crianças dentro do transporte escolar! Não pode colocar nem as mãos e nem a cabeça para fora da janela! É muito perigoso! Ai! É verdade! Você tem razão, Barbie! Me desculpe! Muito bem! Nossa! Que barulho foi esse? Fui a minha barriga! Hoje eu acordei muito atrasado! E nem consegui tomar café! Entendi! Isso acontece! Ah! Mas que bom que eu trouxe o lanche aqui dentro! Quero um pedaço! Não! Obrigada! Vou lanchar na escola! Eu vou comer aqui no carro mesmo! O que? Eu ouvi direito! Pietro! Você está comendo dentro do carro! Sim, Barbie! Esse é o meu café da manhã! Mais uma regra de conduta! Não pode comer dentro do carro! É bom manter o carro bem limpinho! Tá certo, Barbie! Eu não vou mais comer dentro do carro! É isso aí, Pietro! Ai, Gabi! Sabe o que eu trouxe para brincar na hora do recreio? O que, Pietro? Me conta! Pietro! Isso não se faz! Shhh! Fica quieta, senhora Barbie! Vai brigar! O que está acontecendo? O que vocês dois estão cochichando aí? Ah, Barbie! O Pietro jogou lixo pela janela do carro! O que, Pietro? Você esqueceu mais uma regra de conduta? Não pode sujar o meio ambiente! Lugar de lixo é na lixeira! Desculpa, Barbie! Não vou mais jogar lixo no chão! Isso mesmo, Pietro! Tem que pegar o lixo e jogar na lixeira mais próxima! Gabi, que talha de jogar? Oh, Barbie! Que legal! Joga pra mim! Crianças, não pode jogar bola dentro do carro! Desculpa, Barbie! Isso pode tirar a atenção do motorista que está dirigindo! Mais uma regra de conduta! É perigoso! Crianças, chegamos na escola! Desçam com cuidado! Estudando é bom demais! Oba! Chegamos! Tchau, tchau, Barbie! Até logo, crianças! Recreio! Recreio! Uau! 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 Uma van da Sartaruga Ninja! E arrebenta essa pizza! Ai, que legal! Vamos abrir? Vamos! Pessoal, já montamos o carrinho! E, ó, ele vem com um monte de rodelas de pizza! E a gente coloca ele aqui, que a pizza vai soltar desse lado! Então a gente coloca a pizza aqui, assim! Ela fica bem bonitinha! É bem bonito! Opa! E pronto! E agora a gente pega e trava ele! Tá travado? Gente, tem que botar a pilha bem aqui pra ele poder se mexer, ó, rodinha! E botar no carrinho pra ele conseguir se ligar no controle! Então agora eu vou botar aqui pra vocês verem como o carrinho anda! Soltou uma pizza! Gente, olha que legal! Agora bota ele pra lá! Que legal! Eu vou soltar mais uma pizza! Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa muito like pra gente trazer mais coisas de Tartaruga Ninja! E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo! Gente, não se esqueça! Agora a gente tem uma loja! Então vai lá comprar sua blusa do Gabi Pietro e siga a gente nas nossas redes sociais! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.